Chapecó é a primeira cidade do estado a ter um sistema de proteção de adutora da Casam em caso de falta de energia elétrica. A instalação, ela ocorreu no final de semana e por isso o fornecimento de água ficou suspenso durante parte do domingo. A melhoria no trabalho de distribuição se deve à instalação de uma nova subestação que inclui, além de novos geradores, este tanque hidropneumático. Com o novo sistema, mesmo que haja uma queda brusca de energia elétrica por parte da Selesc, o local continuará funcionando e garantindo o abastecimento para toda a cidade, inclusive com uma vazão maior. Instalamos um novo tanque hidropneumático, é uma capacidade maior que a gente tem de segurança do sistema de abastecimento de água, e uma possível parada de energia a gente consegue dar uma segurança maior para a nossa adutora. Mas para isso, muitos chapecoenses precisaram passar o domingo sem água, afinal algumas peças fundamentais para a continuidade da distribuição precisaram ser substituídas, além de outros trabalhos que foram executados, aproveitando o período de interrupção. O cancelamento no fornecimento teve início às três horas da manhã de domingo, e segundo a Casam, o restabelecimento foi rápido, por volta da uma hora da tarde. A única exceção é com relação aos lugares mais altos, a exemplo do bairro Esplanada, por exemplo, onde a água deve voltar a circular nas torneiras entre a noite desta segunda e a madrugada de terça. Muita gente economizou, e por isso não sentiu, não teve problemas com a falta do produto. Nossa previsão seria o término dessa obra, da instalação do novo hidro-pneumático, até por volta do meio da tarde de domingo. Mas o nosso pessoal trabalhou bem, tanto da empreiteira como do pessoal da Casam, conseguimos terminar todo o serviço por volta das onze da manhã, e a uma da tarde a gente já estava com o sistema de abastecimento de água. Obrigado.